Não faça isso com uma criança dessa não, governador. Não faça isso com uma criança dessa não sofrer tão linda. Não merece passar por isso não. Tem uma mãe de uma das filhas minhas que tem seis anos de idade. Cinco, tá perto de fazer seis. Mandou uma mensagem no meu zap. Vai depositar o dinheiro quando? E aí eu falo que é pra ela, governador. E aí você acabou tomando uma atitude desesperada de ligar pra cobrar do governador porque não conseguiu. É porque se eu procurar ao governador, eu vou procurar quem, pelo amor de Deus? Eu fiz uma ligação pra governadoria pra falar com o governador e uma secretária lá, eu não me recordo bem se foi Margarida ou Margarete, secretária, e ela me indicou a secretaria de planejamento pra me ligar. Eu liguei pra secretaria de planejamento e uma senhora lá, não quis nem se identificar, disse que eu tinha que ligar pra governadoria. E assim fica. A governadoria diz que é um canto e lá diz que é outro canto e só quem sofre com tudo isso é a população. Isso, essa é a nossa causa. Não é apenas da gente, nós funcionários públicos. É de vocês também, da população, porque é vocês que sofrem com isso. Com falta de atendimento e um posto de saúde, com falta de uma boa educação para o filho seu, e com falta de segurança. É por isso que tá aí o 1.923 homicídios no RN. É por isso que tá como tá. É a população que tá morrendo aos poucos, aos poucos. Então vocês também, quando haver uma reivindicação do pessoal público, funcionário público, vocês têm que se comover. Esses salários atrasados têm atrapalhado a rotina de vocês? Tem colega que não tá indo trabalhar por causa disso? Isso tá acontecendo? Rapaz, nossos irmãos estão indo trabalhar. Eu estou indo trabalhar porque tá na veia, tá no sangue. Eu gosto de ser policial, eu gosto de salvar, seja qualquer um que precise, que está em um sufoco. Eu defendo aquele batalhador que usa o ônibus pra ir pro seu trabalho, que é padeiro. Eu defendo aquele que trabalha de gari, entendeu? Eu defendo aquele que trabalha no comércio, tanto da cidade quanto do alecrim. Eu defendo o batalhador, o cidadão de bem. E eu me sinto feliz quando eu tô protegido.